Oi, 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 oi! Eu sou Sheila Ferreira e mais uma vez tô com vocês. Hoje nós vamos fazer esse vestido aqui, ó. Esse vestido lindo, agora para o inverno, ó. Ele acompanha a bolsinha. Olha só, que lindo que é esse vestido. Olha só, gente. Nós vamos tá fazendo ele hoje aqui no canal. Ele é o nosso vestido Chanel A Porti. Esse vestido Chanel Pet A Porti. É da nossa coleção A Porti, né? A gente já fez um vestidinho lindo, chique, bonito, maravilhoso, né? Nos vídeos passados e hoje a gente vai fazer esse aqui. Próximos vídeos a gente vai trazer a peça de menino, porque eles também merecem se vestir com estilo, né? Então, o próximo vídeo será a peça A Porti para menino, tá? E hoje a gente vai fazer essa maravilhosa peça aqui. Vamos lá, então? Bora lá fazer essa peça? Então, vem comigo, vamos lá. Mas antes eu gostaria de pedir pra você que não é inscrito no nosso canal, que se inscreva e ative o sininho para receber as notificações. Assim, toda vez que eu fizer vídeo novo, você será notificado. E nos acompanhe nas nossas redes sociais. Temos Instagram, Facebook, temos nossas redes sociais também da Tendence Pet. Instagram, Facebook, dá uma acompanhada na gente lá também. A gente sempre tá trazendo dicas maravilhosas para vocês. Tanto no Instagram e na página da Animania Pet Molde, quanto da Tendence Pet. E eu também tenho meu Face e meu Instagram particular. Vou amar encontrar vocês por lá. Vamos lá fazer a nossa peça, então, gente? Mas antes, roda a nossa vinheta aí. Então, gente, vamos lá fazer o nosso vestido Chanel Aporti, tá bom? Da nossa coleção Aporti, né? Então, bora lá. A gente... Os materiais que a gente vai usar nesse vídeo também, como um do outro, né? No outro vídeo, foram enviados pela Felipe Malhas, tá? A Felipe Malhas tem uma variedade de tecidos e materiais, acessórios, aviamentos. Tem uma variedade de tecidos especializados para a moda pet. Então, você que quer fazer essa peça aqui ou a outra que a gente fez no vídeo passado, entre em contato com a Felipe Malhas e tenho certeza que eles terão prazer em atender você, tá bom? Eles enviam pra todo o Brasil, tá bom, gente? Então, é renda, tudo que a gente usar aqui, o tecido, a gente vai usar a lã tweed, tá? Como no outro vídeo. Então, todos os tecidos que a gente vai usar aqui e tudo, os materiais foram enviados pra gente pela Felipe Malhas, tá bom? Então, a gente vai deixar o telefone e os contatos deles aqui na tela, pra você tá entrando em contato com eles, tá? Então, aqui a gente vai usar a renda, tá? Que o pessoal do Felipe Malhas mandou pra gente, a Ju enviou pra gente, a gente vai usar a renda sim, tá? Se você não tiver renda, você pode tá fazendo alguma coisa ali, né? Ou colocando uma cianinha, um botãozinho mais incrementado. Mas, nesse vídeo a gente vai usar a renda. Ou pode fazer aquele mesmo esquema que a gente fez no outro vídeo, né? Que eu usei o setinho, tá bom? Vamos usar botõezinhos também, foi a Felipe Malhas que mandou pra gente, tá? Esses botõezinhos aqui maravilhosos. Vamos estar usando na nossa peça, pra deixar ela bem chique, né? Vamos usar botãozinho Rita também, tá? Pra tá fechando a nossa peça, tá? Botãozinho Rita. Vamos usar 60 centímetros de pérolas assim, pra gente tá colocando na nossa bolsinha. Caso você queira colocar aquelas correntinhas, também dá, tá? Fica show de bola, tá? Eu tenho aqui as correntes, mas as minhas correntes, elas são aço envelhecido. Então, eu não quis colocar, porque eu quero ser o padrão da nossa peça, né? Você também vai usar o mosquitinho, tá? O mosquitinho menor que tem, tá? Aqueles de fazer joia mesmo, tá? Eu trouxe aqui pra vocês verem o que que é o mosquitinho, né? É um... É parecido com mosquetão, só que o mosquetão ele é grande, né? Esse ainda é muito grande, porque a gente vai usar aqui. Esse mosquitinho aqui tem que ser o menor. Tem menor do que esse aqui. Então, vocês comprem o menor, tá? O mosquitinho menor. Esse aqui eu não vou estar usando, porque eu não tenho ele aqui. Então, eu trouxe mesmo só pra mostrar pra vocês. Você também vai precisar desses pompõezinhos aqui, tá? Ó, a gente vai colocar na barra da sainha, tá? Pompõezinhos, tá? E os moldes, né? Os moldes... A gente tá usando lã tweed, tá? Como eu disse, enviado lá da Felipe Malha. E pra forro eu tô usando setim, mas você pode tá usando o outro tecido, né? Pra forro. Então, a saia você vai cortar uma vez na tweed e uma vez no setim. Frente, duas vezes na tweed e duas vezes no setim. Encosta, uma vez na tweed e uma vez no setim, tá? Eu fiz filetezinhos assim pra gente tá colocando na nossa bolsinha e na nossa peça pra tá prendendo a bolsinha, tá? A gola aqui eu também já fiz ela, porque ela sabe muito pelo... Eu tô usando pele estética alta, tá? Então, a gola você vai cortar quatro vezes, tá? Quatro vezes, vai pregar uma na outra, virar e passar uma costura aqui. Aqui eu já adiantei as bolinhas, não é segredo pra ninguém, né? Eu adiantei porque ela sai muito pelo, tá bom? Então, aqui a nossa bolsinha, tá? Nossa bolsinha eu tô usando metal acê, tá? E esse tecido aqui, que ele é pra ET, tá? Ó, ele é com mantejoula e pra ET, né? Então, eu tô usando esse tecido aqui. Então, você vai cortar uma vez no tecido principal, você pode tá usando o courino, tá? E uma vez no metal acê. Caso você queira usar courino e entretelar, não precisa cortar no metal acê, tá bom? E daí, você vai usar fitinhas pra enfeitar, né? Colocar uma fitinha na bolsa, aí fica a critério de vocês, tá bom? Então, bora lá fazer a nossa peça. Vamos pegar a nossa saia. O nosso pompom. Vamos pregar o nosso pompom aqui na nossa saia, tá? O ideal pra você espregar esse pompom é ter um calcador de zíper, tá? 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Feito isso, vamos pegar o nosso setinho e juntar um com o outro aqui. Juntar com o nosso tweed. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos virar a nossa saia. E para espontar. Vamos lá. Para espontar da saia, nós vamos fazer... Pencesinhas aqui, ó. Tá? Uma. Outra. Sempre fazendo pencesinhas assim. Ficou assim. Reserva. Então, as nossas golas, como eu expliquei para você, é cortado quatro vezes, né? E juntado uma na outra, né? Constrado uma na outra, virado. E assim, tá? Pele, né? Sintética. Então, tá pronto aqui. Reserva esse aqui também. Vamos fazer nossos filetes aqui. Uma vez para dentro, outra vez para dentro, uma vez no meio. Você pode estar usando fita de cetim, tá? Ou aquele elástico também, usei na outra peça. O elástico tem mais ação, né? Porque daí você vai colocar no ombro assim, tá? Você vai virar, então, aqui, dá três fitinhas já. A gente precisa de mais uma. A gente vai fazer outra aqui. Então, vamos lá. Aqui as nossas fitinhas, reserva também. Vamos pegar a nossa bolsinha. Passar a costura aqui e até aqui, tá, gente? Ó, vamos até fazer um pique aqui pra gente saber até onde a gente vai passar a nossa costura, tá? Até aqui, ó, nesse último risco aqui, tá? A gente vai passar a costura aqui e daqui até aqui, ok? Aqui e daqui até aqui. Agora a gente vai virar. Vou espontar aqui. Até onde a gente fez a nossa costura, a gente vai vir. Aqui a gente vai pegar aquelas fitinhas que a gente fez, tá? Vai separar duas. Dobrar aqui e colocar aqui, tá? Na mesma altura do outro, tá? Um. Sempre na mesma altura um do outro. Colocar no alfinete pra não mexer. Fiz uma coisa do outro lado, tá? Dedo. Aí. E vem... Já três pontos. Dedo. Dedo. . . . . . . . Vira. 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 Depois vai ser colocado. As alcinhas aqui, olha só, um botãozinho aqui, se quiser enfeitar com a fitinha aqui também dá, tá? Então, é isso aí, nossa bolsinha tá feita. Se você quiser dar uma despontada aqui, também dá, tá? Ela cria a forma, né? Também pode fazer, no caso assim. Se não quiser, não precisa. E a bolsinha tá pronta. Reserva. Agora vamos pegar as nossas costas. A parte twing. Vamos achar o nosso meio, vai ficar aqui. Vamos achar o nosso meio. Vamos pegar a nossa renda. E vamos pegar a nossa renda aqui. Vamos pegar. Vamos pegar a nossa renda aqui. Nossa renda pregada. Vamos pregar a nossa saia. Deixando o meio dedo aqui, tá? Deixando o meio dedo. Deixando o meio dedo aqui também, tá? Deixando o meio dedo aqui e aqui, dos dois lados, tá? Deixando o meio dedo aqui e aqui, dos dois lados. Temos pregado, tudo pregado. Vamos pregar as nossas frentes agora. Vamos pegar os nossos ombros. Temos. 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 Ombros pregados. Vamos pregar as nossas golas Vamos começar aqui com a dente Deixando sempre meio dedo, tá gente? Deixando sempre meio dedo Deixando sempre meio dedo Deixando sempre meio dedo Deixando sempre meio dedo Esqueci de outra coisa aqui no ombro Aqui eu tinha esquecido de colocar um dos filetes aqui no ombro O lado que vai o filete no ombro, ó Aqui tem o filete aqui, ó Em um dos ombros Se o filete do ombro foi aqui, o filete do lado vai aqui, tá? O filete do ombro aqui, o filete do lado aqui Pode dizer que vai colocar um filetezinho, tá? Do lado, a gente vai colocar aqui, ó Na modelagem tem, ó, o ombro pra você colocar um filete do lado No ombro E aqui pra você colocar o filete do lado, tá? Então, costa, filete do lado, ombro é a frente que vem marcando Mas como que você vai colocar isso? Isso aqui eu já coloquei do lado, tá? Ó, aqui do ombro Aqui eu já coloquei o do ombro, ó Aqui, ó Tá? Deixando o ombro aqui, ó Que é onde vai a bolsinha Agora a gente já coloca o do lado aqui, tá? Ali tem a marcação, tudo Aqui a gente já coloca o do lado aqui Pra gente não acabar esquecendo, tá? Então, sempre Se o ombro é desse lado aqui O ombro é desse lado aqui A gente vai colocar desse lado aqui O filete do lado Se você colocar no ombro, nesse ombro aqui Você coloca o filete do lado aqui, tá? Pra bolsinha ficar certinho, ok? Bora lá Então, aqui, ó Filete do ombro aqui Filete do lado aqui Já pegamos o ombro Colocamos a nossa golinha Então, reserva Vamos pegar o nosso fogo Pegar os ombros do nosso fogo Vamos pegar a nossa peça principal Colocar o forro em cima Ombro com ombro aqui Ombro com ombro aqui E vamos passar a costura Nas nossas cavas aqui Ok? Vamos juntar aqui Bem o nosso ombro com ombro Pra não dar erro Aqui Vamos cortar Fazer pique Agora vamos fazer a mesma coisa do outro lado Vou pegar o burro com ombro aqui Vou colocar aqui Vamos lá. Agora a gente vai vir pregando aqui, aqui a parte da frente já vem, vai vir pregando a gola, tá? Já lá. Agora a gente vai vir pregando. Vamos lá. 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 Agora, vamos pregar essa parte aqui com essa parte aqui, tá? Encostar costura com costura aqui, tá? Essa parte com essa parte aqui, costura com costura. Bora lá. Vamos lá. E aí Mesma coisa do outro lado, tá? Costura aqui. Costura aqui, costura com costura aqui. A gente vai juntar aqui. Latuíde com latuíde. E setinho forro com forro. Tchau. 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 Ficou assim. Agora, vamos preespontar aqui, né? Vamos colocar pra dentro aqui, certinho. E vamos vim preespontando. Desde aqui, a peça toda. A saia, a gola, tudo. Ok? Olha lá, então. Tchau. 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 Aqui também vamos dobrar para dentro para dar acabamento. Vamos lá. Vou espontar a cava da manga agora. A outra. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Então, ficou assim, ó, que é a nossa bolsinha. Agora a gente vai colocar botãozinho, vai colocar uma fitinha aqui na bolsinha. E mais uma fitinha aqui, ó, na nossa peça, aqui. Já voltamos. Então, daqui é a nossa peça pronta, ó. Já coloquei botãozinho aqui, ó. É aquela peça que você pode usar, pode fazer um modelo pra você usar de um lado, tanto de um lado quanto do outro, né? Esse modelo aqui específico não, que o enfeite tá tudo ali na frente, mas caso você queira fazer outro modelo, né? Fazer de um lado do outro, você pode tá fazendo. Olha só, que linda que ficou essa peça. Como eu disse, aqui, pra colocar as nossas, nosso cordão de pérola aqui, eu coloquei um pinguinho de cola aqui. Outro aqui pra ficar aqui, né? Mas você pode tá comprando aqueles fechozinhos, né? Pra pôr, pra daí você tirar a bolsinha quando vai lavar o vestido, né? É pra pôr o fechozinho. Só que eu não tinha aqui, né? Olha só. A bolsinha, ela vai botãozinho também, ó. Tá? Ela também vai botãozinho pra fechar. Olha só. Ó, linda, né, gente? Aqui tem outra cor. Foi a primeira que eu fiz. Ó. Essa aqui é o tamanho 4, né? Que tem pra minha Sofia. E essa aqui é o tamanho 3. Essa que a gente fez agora é tamanho 3, e essa aqui é tamanho 4. Olha só. Linda, né, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Lembrando que esses tecidos, esses material que foram usados aqui, você vai encontrar lá na Felipe Malhas, tá? Lá eles têm todo esse material pra vocês, se vocês quiserem, né, adquirir. Vou deixar aí o contato aí na tela pra vocês estarem adquirindo. Então, esse aqui é a Lantuíde, né? Todo o material que foi feito, o vídeo hoje aqui, feito com material todinho lá da Felipe Malhas, tá bom? Então, essa peça aqui é maravilhosa, é chique, é maravilhosa. Agora, pro inverno mesmo, é show de bola, vai vender muito. Tá bom, gente? Então, o vídeo de hoje foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, tá bom? Gosto sempre de lembrar que o sucesso de vocês também é meu sucesso. Então, bora fazer roupa pet. Bora aproveitar o inverno aí pra ganhar dinheiro, gente. Inverno vende muito, muito. Roupa, cama, artigos, pet, vende muito no inverno. Tá bom? Então, bora fazer aí, tá bom? Então, beijo, gente. Fique com Deus. Até a próxima. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.